O ex-médico Roger Abdelmacy foi transferido do presídio em Tremembé para o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário após determinação do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi publicada no Diário da Justiça no dia 6 de março em resposta ao pedido da defesa do ex-médico para revogar a prisão preventiva ou que ele cumprisse a pena em casa para cuidar dos médicos. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, afirmou ser melhor que Abdelmacy fique em um hospital penitenciário, já que o ex-médico está sem trabalhar desde 2009. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, a internação ocorreu na manhã do dia 7 de março. Abdelmacy foi condenado a mais de 173 anos de prisão pelo estupro de pacientes e por alegar problemas cardíacos, ele tentava prisão domiciliar. Roger era considerado um dos principais especialistas em reprodução humana no Brasil e foi condenado à prisão em novembro de 2010. Com a prisão decretada, ele saiu do Brasil e só foi encontrado pela polícia em 2014 quando estava no Paraguai e foi preso. O registro profissional de Abdelmacy foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo em maio de 2011.